Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo sobre cédulas de 5 centavos da segunda família do Real, pessoal. É isso aí, é sobre elas que nós vamos estar falando hoje, tá? É um vídeo muito bacana, tô com o catálogo aqui em mãos. E vou estar mostrando para vocês. Pessoal, uma coisa que eu quero pedir para vocês quando vocês entram aqui no meu canal, que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, né? Para fortalecer o vídeo. Quando você se inscreve e ativa o sininho de notificações, todos os vídeos chegam até vocês. Nós temos lives para dar prêmios para vocês, tem um monte de brincadeiras também envolvendo a numismática. Para participar tem que ser inscrito, tá? Então já corre ali e se inscreve nessa força. Então hoje esse vídeo vai estar aqui, né? Muito bacana. Também tenho que alertar vocês que o link do grupo está na descrição. Tem um catálogo, um link de um catálogo para você conferir o nosso material. Temos catálogo de moedas para vender, temos álbuns, temos cédulas, temos moedas, temos coin holder. Material completo para você formar a sua coleção. Temos dicas. João, eu quero colecionar cartões dicas. A gente dá dicas também de colecionismo, tá bom? Então espero que você goste. Vamos comigo que o vídeo está muito bom. Então, olha só que bacana. Eu estava revisando aqui, isso aqui são cédulas, pessoal, que a gente tem, que a gente vai guardando, né? Com o passar do tempo e ele vai adquirindo um certo valor, tá? Eu guardei, por exemplo, aqui, olha que bacana. As iniciais DH, pessoal. Para quem não sabe, aqui representa o ano que ela foi lançada também, tá? Então a DH foi no ano 2016, pessoal. Geralmente, essas cédulas aqui, quando você vai tirar um dinheiro no caixa eletrônico, que eles colocam flor de estampa, a flor de estampa não pode ter dobra no meio, risco, nada. Ela tem que ser novinha, né? 100% a cédula tem que estar. Então para você tirar a cédula flor de estampa é somente nos caixos eletrônicos ou pegando direto no banco, né? A centena ou ali nos caixos eletrônicos saem. Essa de 2016, pessoal, eu tenho uma curiosidade nela aqui, que eu peguei em sequência, tá? Por exemplo, quando eu anunciar ela, eu vou anunciar as três juntos para quem for colecionar, já colecionar a sequência. Ela é a DH 0409-82-227. 0409-82-226. DH 0409-82-225, ó. É uma sequência que essas três estão em ordem, né? Estão na sequência, tá? É muito bacana. Tem gente que coleciona, sim. Tem gente que guarda centena. É legal. Então, ó. E essa outra aqui também, só tenho duas. É a DH 007387-059. E DH 007387-060. Então, também tem duas em sequência aqui e três em sequência aqui embaixo. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é sobre os valores, pessoal, tá? Primeiro, deixa eu recolher elas aqui, tá? Ó, vou botar para cá para não amassar minhas células. Só um segundo. Aqui, pessoal, um detalhe que me chamou muita atenção no catálogo foi isso aqui, tá? Aqui está ela, né? Ó. Por um detalhe, pessoal. Essa minha cédula não vale bem mais do que marca aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, você pega aqui as iniciais, né? Da cédula. A gente tem aqui a cédula da segunda família. Deixa eu focar bem aqui para nós podermos. Tem uma boa filmagem aqui. Ó, pessoal. A gente tem na estampa dela. Não é um verso. A gente tem a efíte da república. Deixa eu focar. E no reverso, desconhecido. Provavelmente, será uma garça. Ó. Eu acho que é lógico que é uma garça, né? Aí, pessoal, tá? Tá ali, beleza? Aí, vamos aqui no ADH, que é a minha cédula. Ó. 2016. Marca R$14,00 de flor de estampa. Então, pessoal, o que quer dizer com isso? Ela triplicou o valor. Em quantos anos? 2016, 4 anos. Essa é a soma que você tem que fazer, por exemplo. Se você pegasse R$5,00 e botasse no banco, você teria R$15,00 hoje, em 2016? Dificilmente, né? Então, vale a pena. Só que tem umas que valem mais a pena ainda, por exemplo. Quem guardou a DF, que também saiu no mesmo ano, olha só. Ela marca R$260,00, por isso que é importante você guardar algumas quando saia. Ó. A CJ, já aqui em cima também, ó. Vale bastante, ó. Tá. CJ e DF. Porque a tiragem é bem curta, pessoal, ó. 385 mil cédulas, perto de 94 milhões. É pouco. É muito pouco, né? Então, olha aqui. 90, não, 94, 90, 94 milhões, 945 mil cédulas. Aqui nós temos 385 mil cédulas apenas. Tá vendo? Então, por isso que eu digo, pessoal. É vantagem. Se fosse DF, a minha, ó. Eu estaria com R$260,00 no bolso. Certo? E se fosse CJ, se fosse flor de estampa. Quando você pegar cédula, flor de estampa, você guarda. Tá? Porque realmente tem umas que valem bem mais do que o valor facial. Bem mais mesmo, né? Hoje foi o vídeo da cédula de R$5,00, DH e, né? Fiquei na esperança que ela fosse DF ou CJ. Quando eu vi, vou conferir as minhas. Se eu tinha alguma, acabei não tendo. Eu sempre guardo, né? Mas acabei dessas aí, não guardando as que mais valem. Mas tá bom. Tá valendo igual. Tamo feliz igual. Fui lá, até mais. Tchau, tchau.